O TV Fama continua ao vivo com Fabiana Carla, vai contar o que ela é obrigada a fazer por causa do novo programa dela com a Fernanda Gentil, o novo programa Se Joga. A Globo divulgou novos detalhes e informações sobre o Se Joga, novo programa de Fernanda Gentil na emissora que ganhou também data de estreia, 30 de setembro. Sabe aquele comecinho da tarde, aquela hora boa, quando tudo que você quer se jogar no sofá? Além dela, Ericko Brás e Fabiana Carla serão os apresentadores no programa diário, que será exibido ao vivo após o Jornal Hoje. Agora que vazou na internet, já pode falar, né? Não pode não? Ah, pode, vai. Você pode falar, né? Posso mesmo? Posso mesmo assim? Pode? Ai, que bom. Então tá bom. Tá combinado. O TV Fama conversou com Fabiana Carla para saber de alguns detalhes da atração. Nossa, eu tô muito feliz com esse novo convite. É um momento de muita alegria e eu tô querendo que todo mundo se jogue com a gente, pule do sofá. A gente não tem nada de pretencioso, a gente só quer agradar de verdade a quem tá do outro lado e a gente vai fazer o melhor. E esse trio, né? Eu acho que é um trio que as pessoas se reconhecem. Pelo menos a gente espera que essas pessoas fiquem felizes nos vendo na TV. É um trio muito engraçado, porque assim, apesar de ser muito diferente, vocês são muito parecidos também. Todo mundo é muito leve, é muito divertido. Como é que tá a sintonia de vocês? A gente tem uma energia muito bonita de família já, então pouco tempo. O Érico, eu já sou parceira de alguns trabalhos da Fernanda. A gente já aperta, bota no colo e ela é incrível. Então acho que a gente vai deixar um perfume em cada um de nós. Mas um deixa no outro e a gente juntos, a gente vai se jogar com vocês do outro lado da telinha. O que a galera de casa pode esperar do programa? Alegria, diversão, fofoca, famosidade, games e muita coisa pra todo mundo se jogar. O alto astral, eu acho que a gente tá querendo passar isso nas tardes e alegrar a galera. Eu imagino que vocês devem estar ensaiando, sei lá, tendo reuniões. Como é que tá esse pré, assim, pré-estreia? Tá uma correria muito grande, porque eu também tô me dividindo em São Paulo. Eu tô ficando aqui porque eu tô gravando a série da Si, né? A segunda temporada com o Tom Cavalcante. E a gente tá se dividindo, mas a gente tem uma equipe maravilhosa. Uma equipe que dá um suporte. Uma equipe que tem muita gente que já trabalhou com muitos outros. Então eu acho que tá todo mundo aprendendo junto, isso é lindo. Eu tô numa família, tô assim, emocionada. Tô num estado de graça. Eu acho que tá uma coisa leve, bonita. Como é que vai ficar a sua rotina? Não, eu tô morando no Rio. Eu tô me jogando pra lá e pra cá, porque eu tô trabalhando aqui também, né? Mas vai ser muito gostoso, é dia a dia. Eu sempre penso na Ana Maria Braga, que acorda às 4 horas da manhã. Me inspira muito. Beijo pra Ana Maria, pra Fátima, pra Regina Cazé, que são as que me inspiram, né? Nem todas me inspiram muito, mas eu tô focando nelas.